A CIDADE NO BRASIL E no último volume do seu carro tocando a nossa canção As noites com suas amigas não fazem sentido Cê sabe a culpa é sua de não estar aqui comigo Tá brigando e perdendo o seu coração É saber, em pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber, o tanto que foi ruim o que eu passei Cê vai saber, vai doer O coração dando porrada no seu peito vai doer Sem dizer, o tanto de cachaça que cê vai ter que beber Pra me esquecer Aô, Gustavo Lima, essa mulher vai ter que beber demais pra não sofrer, parceiro Rapaz, só só de amor que não tem dinheiro pra beber, viu? Tomara que ela recupere, viu? Aqui uns dias vai se arrepender, eu te avisei E entre uma dose e outra vai ligar chorando como te liguei Daqui uns dias vai pagar pela cidade sem nenhuma direção E no último volume do seu carro tocando a nossa canção As noites com suas amigas não fazem sentido Cê sabe a culpa é sua de não estar aqui comigo Tá brigando e perdendo pro seu coração Quer saber, que pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber, o tanto que foi ruim o que eu passei Cê vai saber, vai doer Coração dando porrada no seu peito vai doer Sem dizer, o tanto de cachaça que cê vai ter que beber Quer saber, que pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber, o tanto que foi ruim o que eu passei Cê vai saber, vai doer O coração dando porrada no seu peito vai doer E sem dizer, o tanto de cachaça que cê vai ter que beber Pra me esquecer Me esquecer Me esquecer E sem dizer...